Oi pessoal, sou a professora Nahita. Quero destacar alguns aspectos da acessibilidade dos vídeos que são disponibilizados nos ambientes Moodle. Para vídeos que não têm som, devemos elaborar uma alternativa descritiva em som ou em texto. A transcrição textual de um vídeo é uma alternativa em texto que traz todo o conteúdo do vídeo, as informações contidas nas falas e também todo o conteúdo visual relevante para sua compreensão. Lembre-se de sempre legendar o áudio falado nos vídeos, ou então usar a língua brasileira de sinais . Outra opção é elaborar uma audiodescrição, ou seja, uma descrição em áudio dos conteúdos visuais que não constam nos diálogos ou no áudio do próprio vídeo. E então, quais outros aspectos você achou importante do tópico Vídeos? Visite o fórum compartilhando experiências e reflexões. Convido você a navegar pelos outros tópicos deste espaço de estudo e pesquisa, acessibilidade, materiais didáticos e Moodle. Visite a página inicial. o que você achou 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 A CIDADE NO BRASIL